Oh, ela não quis nem saber Ela não quis esperar Fugiu de meia da luz E me deixou no soco Sem pressa de ametecer Sem medo de olhar pra trás Pegou carona pra lua Com viajantes e fracias Oh, ela voltou a beber Tomou um trago lunar Apaixonou-se por chuveiro Mas eu só quis voltar Sentiu falta de você Sentiu saudade sua Lembrou-se que eu tava aqui Esperando o sofá E aí Se inscreva no canal Oh, ela voltou a beber Tomou um trago lunar Apaixonou-se por Júpiter Mas mesmo assim quis voltar Sentiu falta de você Sentiu falta de sua Lembrou-se que eu tava aqui Esperando no sofá Na sala de estar Com um jantar bem quentinho Graças Graças Obrigada 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 Obrigada